Complementando aqui a dobradinha de transmissão, está aqui o grande Mauro Betting. E aí Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa. Até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração. Qualquer partida ganha uma aura especial aqui. Um abraço a todos direto de Anfield, um dos mais tradicionais estádios do mundo. E jogam hoje Liverpool e Paris Saint-Germain. É dado o apito inicial, o jogo começa. Então é o Percavane. Paris Saint-Germain, 1 a 0. Começo de jogo dos sonhos, já de cara abrindo o placar. O chute foi muito forte, não dava mesmo para o goleiro. O goleiro não tinha o que fazer com essa bomba, com essa pancada. O apito do ato nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana. Que grande bola metida ali pela ponta. Kahn. Vai tentar achar alguém lá na área. Roberto Firmino jogou a bola lá pela ponta. Lá vem a foi de peixinho. Draxler. A metida de bola. Tentou. Toca lá no alto, de cabeça. Seria maravilhoso. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Rabio procurando opções para o passe. Ele está tentando por ali encontrar o espaço. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Chutou. Essa saiu. Perdeu uma boa chance. Isso é que é pegar na veia. Uma bela tentativa. Levantou a cabeça e abriu a jogada. Lá na direita. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Isso aí é falta. E o juiz confirma. A defesa conserta tudo, mas a bola vai para esse canteio. Cavani. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Meu Deus, que linda jogada está acontecendo ali. Moreno estava bem colocado. Cortou a bola. Wijnaldum. Que belo lançamento. Vai meter... A batida. Apita o apetro. Fim da primeira etapa. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar se continuar jogando bem e tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão na segunda etapa. Já rolou a bola para a segunda etapa. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Vem o passe. Não tem impedimento. Segue o jogo. Tem que abrir a jogada na esquerda. Tem que abrir a jogada na esquerda. De cabeça. Uma defesa sensacional. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Marquinhos mandou a bola para o lado direito. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias. Mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos. É, Milton. Na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol, até por interferências externas. Eu, para esse jogo, eu arriscaria como eles estão fazendo. Tentou o passe. Será que alguém chega? Espetáculo de lançamento, hein? Belo passe. Meu Deus, que chutaço! Exagerou demais na dose. Acabou perdendo uma grande chance. A ideia foi legal. Não pegou tão bem na bola. Gol, Wijnaldum! Agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar o ataque para tentar ao menos um golzinho. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Que grande bola metida ali pela ponta. Grande chance para finalizar. Saltou e tocou de cabeça. Gol! Não tinha hora melhor para fazer o gol. O jogo está acabando. Um escandeio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Gula aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Ele tenta encontrar alguém para receber. Tentou a bola enfiada. Será que essa bola vai chegar? Será que ele faz? Kahn. Não há tempo para mais nada